Nunca mais vai ser o mesmo. O Adriano pensou em desmontá-lo para... Estou a arranjar! Para-te a livrar-te. Estava um bocadinho torto. Nunca mais vai ser a direita. Nunca mais vai voar. Vocês são mal lindas. Ele tem que ser um bocadinho de jeito assim, enruinado pelo lado da mãe. Não sei se isto vai ser daquela coisa. Vamos lhes apoiá-lo. Amém. Já voa! Já morreu! Está ele a brincar com o menino. Está ele a brincar com a mãe. Está ela você tem que ser? Está ele a brincar? Está ele a brincar com o mundo. Está ele a brincar. Está ele a brincar com o mino. Vamos lá.